E aí pessoal, belezinha? Bem aqui é o Eduardo Brás, você está no canal Eu Jogo no Gol e hoje tem mais uma análise de luva para vocês. Bom gente, ficaram com saudades dos vídeos? Bom, eu estava viajando, eu estava em Pernambuco, trabalhando, passeando um pouquinho, mas eu estou de volta aqui para fazer uma análise de uma luva que todo mundo está me pedindo, uma luva nova que chegou lá na nossa loja, eujogonogol.com.br, é uma luva muito bonita, que é uma Nike galera, é uma Nike GK Grip 3, tá? Vou mostrar para vocês aqui essa luva, essa luva pessoal, para que vocês não se enganem, porque eu sei que muita gente vende essa luva como se fosse a luva que os goleiros da Copa do Mundo utilizam, o Alisson, o Ederson, o Courtois, e não, ela é muito parecida, essa aqui também é uma luva original, mas não é a mesma, a que eles usam é a Vapor Grip 3, essa aqui é a GK Grip 3. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é essa luva, depois eu vou fazer um vídeo comparando a GK Grip 3 com a Vapor Grip 3, beleza? Quem quer ver o comparativo das duas, responde aqui embaixo para mim, tá bom? Coloca nos comentários, eu quero ver e eu vou estar fazendo o vídeo para vocês, certo? Vamos começar então aqui com a embalagem. A GK Grip, diferente da Vapor Grip, ela vem em uma embalagem plástica, tá? Ela vem com uma embalagem transparente, plástica, aqui atrás tem as características da luva, aonde mostra, por exemplo, o Grip vai de 1 a 5, né? As notas aqui da luva, né? A Nike qualifica de 1 a 5. Então a gente tem o Grip de 1 a 5, desse modelo é 4. O amortecimento de 1 a 5 é 3 e a durabilidade de 1 a 5 também é 3, tá? Essas são as características de uma GK Grip 3. Agora vamos abrir aqui e ver de perto essa luva que é muito bonita, gente. Olha só! Tanã! Vejam bem, vejam bem, vocês devem estar pensando assim, Ah, essa eu vi, eu vi, eu vi esse final de semana, o Ederson estava usando, o goleiro não sei quem estava usando. É, pessoal, realmente ela é muito parecida com a Vapor Grip, e eu vou falar para vocês que ela é muito, muito mesmo parecida. Mas eu vou colocar as duas lado a lado somente no próximo vídeo, tá bom? Diz aí embaixo se vocês querem ver. Vamos falar das características de uma GK Grip 3, tá? É uma luva que tem o mesmo corte da Vapor Grip, como vocês podem ver. Porém, a diferença, gente, a diferença dessa, da GK Grip, para a Vapor Grip, a principal diferença é a palma, gente. Porque a GK Grip, ela vem com uma palma super soft da Nike, tá? É a palma super soft. A Vapor Grip é a palma ACC, que é a palma Elite da marca. Essa aqui também eu posso dizer que é uma luva profissional, mas a Vapor Grip é uma luva Elite, tá bom? E vamos então às características. Como eu disse já, a palma super soft, o dorso também super soft. A gente tem aqui esse material elástico, que é uma espécie de Lycra, né? Um material bem legal, uma Lycra. A construção dessa luva, como ela é uma luva original da Nike, ela é muito boa. Ela segue o mesmo padrão da Vapor Grip. Todas as costuras trabalham direitinho, não tem um fio sobrando, uma linha sobrando, nada. Construção realmente impecável, gente. Temos aqui, ela vem no corte híbrido, né? Com um whole finger e um flat no meio, um mini whole finger no dedão. Temos aqui a sua cinta em super soft também, com um velcro bem grande para ajudar na fixação. Temos aqui a munhequeira, que faz parte, é a mesma cor do tecido de baixo, esse tecido elástico aqui, uma espécie de Lycra. E uma munhequeira elástica, tá? De alta qualidade. Temos aqui um velcro aqui e um velcro atrás, tá? Para poder fixar bem. E aqui, a gente tem na cinta, a gente tem o nome dela, que é GK Gripe 3, aqui, tá? Gripe 3 está escrito. Então, assim que você pega a luva, você vê que é uma Gripe 3. Aqui na palma, você vê que não está escrito nada. Quando você pega uma Vapor Grip, ela vem escrito ACC, aqui, no caso, que é a palma elite da marca. A não ser que ela seja uma luva promo. A luva promo também não tem nada, ela é como essa, tá? Ela é uma luva lisinha. É claro que vai ter muita gente vendendo essa luva, dizendo que é uma luva promo. Não se enganem, tá bom, gente? Eu vou falar por quê. Porque a GK Gripe, diferentemente da Vapor Grip, que tem uma palma de 4 milímetros, essa aqui, ela tem 3 milímetros. Então, quando você pega a luva, você sente que ela é mais fina. Então, é por isso que ela tem um menor amortecimento, tá? Ela tem um nível de amortecimento 3, porque ela tem a palma 1 milímetro mais fina, tá? É uma palma de excelente qualidade. É uma palma, o Super Soft, principalmente dessas grandes marcas, como da Nike, como da Adidas, são de excelente qualidade. Tem bastante gripe. Você pode jogar com ela úmida também, que o gripe vai ser show de bola, tá? A única desvantagem que eu vejo na palma Super Soft é que, ao meu ver, ela é menos resistente. Ela é mais suscetível à abrasão do que uma palma Elite, tá? Isso é o que eu penso de outras luvas Super Soft que eu já usei de outras marcas, como eSport, como Poker, entre outras. Então, eu senti que ela é menos resistente. Essa daqui eu não usei ainda, não fiz teste de campo, tá? É só uma dica. Eu acho que ela vai ser um pouco menos resistente do que a versão Elite, tá? Mas, no mais, você pega a luva, ela é exatamente igual e eu vou calçar elas e mostrar pra vocês como elas ficam. Muito bem, aqui estou, então, usando a GK Grip 3. Olha só. Quando eu ponho ela, eu sinto a mesma sensação de estar usando uma Vapor Grip, porque ela realmente é muito parecida, gente. É uma luva muito, muito parecida com a Vapor Grip 3. A diferença é que essa aqui, ela custa metade do preço, tá? Metade do preço de uma Vapor Grip. E pra mim, olhando aqui, a única diferença dela é a Palma, tá? Palma Super Soft. A Vapor Grip utiliza a Palma ACC. E as diferenças, eu vou comparar elas direitinho nesse próximo vídeo que eu quero fazer pra vocês. Mas, gente, colocando aqui, uma luva super confortável. Eu fiz uma lavagem com ela. Vou mostrar pra vocês o Grip aqui. Vou pegar uma bola aqui. Olha só. O Grip, pra mim, não está ainda perfeito. Eu sinto que pode melhorar com mais lavagens. Até porque essa é uma palma vermelha. Todas as palmas coloridas, elas normalmente, elas precisam de mais lavagens, tá? Pra poder atingir o Grip máximo. Então, assim, ó. Pra uma lavagem, eu acho que está muito bom, gente. Ó. Tem bastante Grip. Ou seja, pessoal, se você curte uma luva bonita, uma luva confortável, que tem um corte bem legal, que é um dos meus cortes favoritos, gente, o da Vapor Grip, que dá uma sensação de segurança quando você sai numa bola, encaixar assim. Ela é muito boa. Você pode ficar com essa, gente. Ela vai custar metade do preço. A Vapor Grip, a gente não está trazendo mais aqui pro Brasil, porque ela está muito cara. Mesmo lá fora, pessoal. Se eu for trazer, eu vou trazer apenas sob encomenda, a princípio, tá? Então, essa aqui é uma chance de você ter uma luva muito parecida, uma luva de qualidade e uma luva original, tá bom, pessoal? Original, fabricada pela Nike. Então, se você quiser comprar a sua, entre lá no site eujogonogol.com.br Garante a sua, porque a gente tem algumas à venda ainda. E é claro, pessoal, se você não segue a gente ainda no Instagram, corre lá eujogonogol no Instagram, pessoal, porque a gente sempre posta diversas luvas lá. A gente postou foto dessa luva assim que ela chegou. Então, se você não segue, você está perdendo. Beleza, gente? Vejo vocês, então, no próximo vídeo. Tchau!